Da atenção, foi da partida para o segundo pai, o 3 Camimil tropezou para o pulo de partida, Flareão toma a ponta, avança entre o DBS pelo meio, tenta tomar a ponta, livra a cabeça e levantagem, com Dublan flash junto aos paus avançando, avançando o bebê dragão, avança por dentro, Parcu, Parcu tomou a ponta, livrou a cabeça e levantagem, Flareão avança lá para fora, e Dublan flash por dentro, contorna a curva chegada, entram pela reta final, 3 emparelhados lutam pela primeira colocação, Flareão aberto, tem cabeça e pescoço, levantagem, Dublan flash em segundo, Parcu, pelo meio, quadro em terceiro, o Enter, DBS em quarto, aberto, vai avançando, espião no ar, pisaram os 3D, o Flareão está com raiva do chão, tem um corpo, um de luz de vantagem, cá para fora, espião no ar em segundo, na ponta, Flareão, um de luz de vantagem, espião no ar, quadro em segundo, tenta avançar para fora, o Flareão tem a ponta, um corpo inteiro, espião no ar em segundo, na ponta, Flareão é brigador, o Potrinho, um de luz de vantagem, espião no ar, segundo, Flareão, Potrubom e tem futuro, cruza uma faixa final, primeiro para Flareão, segundo para espião no ar, depois cosquetando entre the best, Parcu, bebê dragão.